Vamos mostrar aqui as perguntas dos nossos telespectadores ao nosso painel de convidados. Veja a seguir. Sou o Fred Daniel Paulo, funcionário público. A minha pergunta vai direcionada ao sociólogo. O que é a socialização? Eu sou o Antônio Criamanoel, moro no Rangel. Eu queria saber ao jurista o que é prisão domiciliar. Augusto Monteiro Miguel é o meu nome. Eu tenho uma pergunta dirigida ao representante do Ministério do Interior. Nesse caso, o polícia que está aí no estúdio do nosso programa Segurança Pública. Eu tenho uma questão que deixa-me meio complicado e gostaria que me tirassem essa dúvida. O porquê que as nossas multas são passadas em UCF e não em moedas nacionais. Volte ao estúdio para esclarecer-se as questões dos nossos telespectadores e vou começar com o nosso jurista. Vou começar por responder. Quer começar por onde? Enfim. É o seguinte, o telespectador pergunta aí bem o que é uma prisão domiciliar. Aliás, como o próprio nome o diz, domicílio, não é? Domicílio é a nossa residência. A prisão domiciliar é uma medida de coação penal que vem prevista no artigo 16 do decreto presidencial, número 25, barra 15, de 18 de setembro. O que é que é isto? Esta prisão domiciliar, na verdade, ao invés do arguído durante a fase da instrução preparatória, estar encarcerado numa cela ou num calabóiço, cumpre com a prisão preventiva, o prazo de prisão preventiva em sua própria casa. Isto quando hajam receios de fuga, quando hajam receios de que com a sua liberdade possa obstruir as provas produzidas ou quando com a sua presença nas ruas se pode ter a suspeita de como virá a cometer novamente um crime. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Creio que, ou cremos nós que o telespectador que colocou essa questão está esclarecido. Superintendente António Pinduca, a sua questão relacionada ao UCF. Como o próprio termo diz, unidade de correção fiscal. Vulgarmente conhecido como UCF. Primeiro dizer que o que na verdade há é uma falta de unanimidade entre o legislador. Entre o legislador ou perante o legislador. Porquê? Porque em algumas normas, por exemplo, no Código de Estrada encontramos as multas em UCF e em outras, por exemplo, nos próprios regulamentos do Código de Estrada encontramos em Coasa. A unidade de correção fiscal tem a sua vantagem, por exemplo, em períodos como este, em que verificamos que há uma oscilação cambial e, na verdade, ela vai permitir que, por decreto executivo do Ministro das Finanças, vai permitir que se atualizem as taxas e as multas. Exatamente. Doutor Pedro de Castro Maria, resumidamente assim, em um minuto, pôde aqui esclarecer a questão que lhe foi colocada, por favor. Com certeza. O que é a socialização? A socialização é o processo através do qual o ser humano interioriza as normas, as regras de uma determinada sociedade. Como sabemos, o homem é o único ser social dentro do reino animal e, para poder, nasce culturalmente em branco, embora nasça já com um código biológico, então, para poder viver em sociedade, tem de interiorizar as normas, os códigos da sua sociedade. E como ele vai poder adquirir esses códigos, essas normas? Através do chamado processo de socialização. E é um processo, por quê? Porque começa desde a terra-idade, logo que o indivíduo nasce até a fase adulta, ou, como dizem alguns pedagogos, a educação só termina com a morte do indivíduo.